A reportagem do UOL avançou, e avançou muito, cara, no esforço para encontrar os financiadores do 8 de janeiro, da baderna do 8 de janeiro. Entre as descobertas, pasme, envolvimento de igrejas. Igreja, dinheiro da igreja, bancando gente para ir lá quebrar os palácios dos três poderes. Importantes as informações trazidas pelo UOL nesse 16 de março, tá? Vamos começar pelo começo, que é o Aguirre Talento. Evangélicos presos no 8 de 1 dizem à Polícia Federal que foram mobilizados por igrejas. Opa, isso aqui é bem importante, exclusivo do UOL. Tá aí o Aguirre Talento, deveria se chamar Aguirre Esforço, que isso aí ele só conseguiu depois de trabalhar muito para ter essa informação. Não foi com talento, só acredita em esforço. Mas vamos em frente, cadê as informações do nosso amigo Aguirre Talento lá no UOL? Opa, olha lá, a informação sobre o financiamento por igrejas evangélicas foi citada aos investigadores por cinco pessoas. Opa, então tem pelo menos cinco pessoas que chegaram lá para a Polícia Federal e falaram, ó, a igreja me trouxe aqui, o pastor me trouxe aqui, né? Algo do tipo, depoimentos que sugerem o envolvimento de igrejas. Vamos ver, você tem uma moradora de Sinop, chamada Cílula e Siqueira, por exemplo, que disse que viajou numa excursão da igreja presbiteriana renovada. Opa, aí já começou a aparecer o nome das igrejas, né? Nessa mesma reportagem eu vou sugerir que você leia, por óbvio, tem muito mais informação lá, né? Eu vou trazer só um pedacinho aqui. Tem igreja batista também, tem congregações mil. Vai lá, leia o aguirre e você vai entender o que essas cinco pessoas, o que esses cinco evangélicos disseram, né? Sobre terem sido levados por suas igrejas para participar daquele fatídico 8 de janeiro, né? Também sobre o 8 de janeiro nós temos informações novas vindas do Distrito Federal, porque lá a gente tem o governador Ibanez Rocha, que foi acusado de ser cúmplice desse troço, de ter trabalhado para esse troço acontecer. A polícia dele lá em vários momentos não fez nada e tal. E o cara chegou a ser responsabilizado por isso, né? Dá para discutir a responsabilidade dele. O Anderson, no comentário dele, quero muito que o Anderson aborde isso, como é que ele vê a participação do Ibanez nessa história, tá? Por hora, vamos ouvir o homem, né? Vamos dar uma chance aí para o homem. Tem culpa, não tem culpa no cartório. De qualquer forma, está livre aí. Livre, leve e solto. Gente, o que aconteceu no 8 de janeiro, na minha visão, foi um apagão geral. Você querer culpar alguém por aquele momento, eu, por exemplo, eu recebi mensagens do... Daí fodeu-se, né? Não dá para culpar alguém por aquele momento. Não dá para culpar ninguém por nada, então. Donou-se. Ninguém tem... Explodiu tudo, quebrou tudo. Vai culpar quem não, não vai culpar ninguém. Deixa assim. Porra. Hein? O secretário de segurança que estava no cargo, Fernando, dizendo que as coisas estavam extremamente tranquilas, transmitindo uma mensagem de tranquilidade. A polícia militar estava lá a postos. Eu acho que houve um apagão geral. No Supremo Tribunal Federal, talvez não, porque lá eles tinham poucos seguranças. Mas o Palácio do Planalto, que tem um batalhão à sua disposição, houve um relaxamento total. A Força Nacional também não atuou. Nós tivemos um apagão geral na segurança do Distrito Federal. Eu, desde que assumi o governo do Distrito Federal, em 2019, eu tenho uma política, e o Sandro vai viver isso comigo, de empoderar o secretário de segurança. Então, eu confio no meu secretário de segurança, e a questão da troca do comandante vai depender dele. Se o comandante da Polícia Militar estiver atendendo aos comandos do secretário de segurança, se o diretor da Polícia Civil estiver dirigido ao secretário de segurança, e nós conseguimos manter a paz na nossa cidade, eles vão continuar. Mas isso vai depender exatamente do Sandro Avelar. Ele é quem manda na segurança do Distrito Federal, ele é quem vai continuar mandando. Não foi colocado por mim, porque eu estava fora do cargo, mas já havia convidado, em tempos antes, o Sandro Avelar para ser meu secretário de segurança, e eu confio integralmente no meu secretário de segurança, e ele é quem vai dizer que vai estar à frente da comanda da Polícia Militar do Distrito Federal. Tá aí, então. Legal, né? O Ibanez está garantindo que ninguém vai quebrar mais nada durante a gestão dele. É, vamos... Vamos adiante aqui, porque... Tá aí, vamos apurando as responsabilidades, conforme as informações vêm aqui, do UOL. Eu mencionei lá das igrejas, né, que estariam envolvidas no financiamento dos atos. Vamos para a Fabíola Cidral, lá no UOL, porque, pô, além de igrejas, vai ouvir nome de deputado e tal. Essa leva de revelações do Aguirre Talento, que eu mencionei no início, é fortíssima, saca só. Cada pouco, pelo nosso colunista e repórter Aguirre Talento, falando que uma mulher detida pela Polícia Federal dos atos do dia 8, disse que uma deputada aliada ao ex-presidente organizou os atos do dia 8. Uma das pessoas detidas pela Polícia Federal por participação nos atos do dia 8, afirmou em depoimento que uma deputada federal, bolsonarista, e dois candidatos a deputado do Estado foram os responsáveis pela organização de um ônibus que saiu do Mato Grosso com destino à Brasília e suas vésperas do evento. Procurados, os três citados negaram a participação nesse fretamento de caravanas para o dia 8 de janeiro. Ela foi detida em janeiro, é a Gisela Cristina Borrer, que tem 60 anos, ela é aposentada, mora em Barra dos Garças, lá no Mato Grosso, e ela relatou à polícia ter chegado à Brasília no sábado e que foi graças a um ônibus que foi pago pela deputada federal, Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, policial militar eleita para o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, e pela candidata a deputada federal, Analadí Carneiro, do PTB do Mato Grosso, que não se elegeu, e pelo candidato a deputado estadual, Rafael Ionecubo, do PTB do Mato Grosso, que ficou como suplente. Caraca, você viu que é político e pretendente é político pra caramba envolvido nessa história também, né? Então tá aí, recomendo, de novo, a leitura na íntegra do texto do Aguirre e Talento. Recomendo também o Medelir em Brasília, em determinado momento eu coloquei um chat aqui embaixo, também fazendo essa recomendação, né? Eles têm uma cobertura muito voltada para as atividades dos militares brasileiros, que lamentável, tristemente, estão envolvidos até o pescoço no que aconteceu naquele dia 8, tá? Infelizmente. Anderson, tá contigo. Tem muita coisa aí, né, pra falar. Teria que ter o tempo, uma hora pra falar sobre isso, porque tem coisas que realmente são absurdas. O que a gente quer é que alguém pague por isso. Eu queria começar pelos evangélicos e as igrejas. Isso é notório. Alguém pagou o ônibus, o lanche e tudo aquilo. Você não vai falar que eu vi uma... As primeiras fotos que eu vi eram trabalhadores mesmo. Você vê que eram pessoas simples que estavam lá. Nas primeiras prisões, se você pegar as fotos das primeiras prisões, são pessoas simples. E nem todo mundo é de Brasília, então alguém teve que realmente pagar esse ônibus e nem todo mundo tem condições, às vezes, de pagar a sua própria passagem para estar ali. Então a gente precisa rapidamente desses nomes e precisamos que sejam convidados a serem ouvidos na justiça. E aí E aí Obrigado.